Olá, pessoal! Meu nome é Gustavo Americano Freire, eu sou juiz de Direito do Estado da Bahia e eu vou acompanhá-los nesse curso de Direito Constitucional. Vejam o seguinte, vamos traçar premissas básicas para o nosso trato. A primeira delas, ninguém vai para a prova com qualquer espécie de dúvida. Qualquer dúvida que vocês tenham, fiquem à vontade para entrar em contato, seja pela área do aluno, seja por meio das redes sociais. Eu estou aqui à disposição para sanar toda e qualquer dúvida que vocês tenham a respeito do nosso conteúdo programático. Iniciando-se pela teoria geral da Constituição, o nosso primeiro objeto de estudo diz respeito à Constituição, sentidos, classificações e elementos da Constituição. Quais são os sentidos que uma Constituição recebe? Quais são as classificações que uma Constituição recebe? E quais são os elementos que existem dentro de um texto constitucional? Iniciando-se pelos sentidos da Constituição. Quando nós trabalhamos essa temática, esse Instituto Jurídico, que é o primeiro ponto de destaque no seu caderno, sentidos da Constituição, o que nós precisamos precisamos saber? Muito simples. Quais são os sentidos que são atribuídos a uma Constituição? Qual é o autor correspondente a cada um desses sentidos? E qual é a ideia basilar de cada um desses sentidos? Vejam o seguinte, temos três sentidos da Constituição. Sociológico, político e jurídico. A gente precisa enfrentar e preencher o nosso caderno com cada uma dessas ideias basilares. Vejam o seguinte, quando nós falamos do sentido sociológico, partindo dessa premissa de estudo, precisamos saber o autor e a ideia central por ele trabalhada. Aqui nesse ponto, autor. Preencham Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle é o autor responsável pelo sentido sociológico da Constituição. E vejam o seguinte, Lassalle fazia uma distinção. De um lado, Constituição real e efetiva. De outro lado, Constituição escrita ou jurídica. Mas vejam o seguinte, como que funciona esse pensamento de Ferdinand Lassalle, um autor constitucionalista do século XIX. Lassalle fazia o seguinte, vamos dividir a Constituição. De um lado, a Constituição real e efetiva, que é o somatório dos fatores reais de poder. O que significa isso? Para Lassalle, seria Constituição. O que a classe dominante naquele momento histórico dizia ser Constituição. O que os banqueiros, o clero, a nobreza, a burguesia, os militares, na época em que eles eram a classe dominante de poder, diziam ser Constituição. Então, isso é o significado da expressão somatório dos fatores reais de poder. Se o que as classes dominantes diziam ser Constituição não guardassem uma correspondência com o documento escrito, não guardassem uma correspondência com o documento jurídico, este, o documento escrito ou jurídico, não passaria de uma mera folha de papel. Só seria considerado Constituição propriamente dito se existisse uma sintonia entre o escrito, entre o jurídico e o somatório dos fatores reais de poder que vigoravam em uma sociedade em um determinado momento histórico. Para Lassalle, deveria se dar mais importância a primazia do fato social. Ele entendia a Constituição como sendo um fato social, como sendo algo dinâmico que era ditado pela classe dominante de poder. O documento escrito, a norma jurídica, ficaria em um segundo plano, porque se ela não guardasse sintonia com o somatório dos fatores reais de poder, como já dito, não passaria de uma mera folha de papel. Portanto, Lassalle, autor do século XIX, promove uma distinção de Constituição Constituição real, Constituição efetiva, que é o somatório dos fatores reais de poder para a Constituição escrita ou jurídica, que seria aquele documento solene, mas que só teria alguma efetividade caso guardasse uma sintonia com os fatores reais de poder. Caso contrário, uma mera folha de papel que pode ser rasgada a qualquer momento. Lassalle dando primazia ao fato social, entendendo a Constituição como um fato social e não como uma norma jurídica. Essa que é a ideia do conceito sociológico de Constituição. Bora para o segundo conceito? Trabalhar, então, o conceito político de Constituição. Trabalhar o seu autor, Carl Schmitt, e também trabalhar a ideia basilar, a ideia nuclear que foi por ele desenvolvida. Uma distinção entre Constituição propriamente dita e leis constitucionais. Essa que foi a ideia desenvolvida por Carl Schmitt. Vejam o seguinte, Carl Schmitt, em 1920, ele elaborou um livro, uma obra, denominada A Teoria da Constituição. E na sua obra elaborada no ano de 1920, ele promoveu uma distinção entre Constituição propriamente dita e leis meramente constitucionais. Carl Schmitt disse o seguinte, devemos compreender como Constituição propriamente dita, única e exclusivamente, aquelas normas estruturantes do Estado, aquelas normas indispensáveis à formação e estrutura de um determinado Estado. Portanto, para Schmitt, existia um tripé do que deveria ser considerado Constituição. Para ele, única e exclusivamente, direitos e garantias fundamentais. Estrutura do Estado e organização dos poderes são as normas que deveriam ser compreendidas como sendo Constituição. Única e exclusivamente, aquelas normas essenciais à formação, estruturação e manutenção de um Estado. Para Carl Schmitt, se outras normas que não dissessem respeito aos direitos e garantias fundamentais, a organização do Estado e a estrutura do poder estivessem inseridas em um documento solene, mesmo que intitulado Constituição, elas não passariam de meras leis constitucionais. Vejam o seguinte, abram a sua Constituição no artigo 242. Imaginem Carl Schmitt olhando para essa disposição, que diz que o Colégio Dom Pedro II será a instituição de ensino oficial mantida na órbita federal. Essa norma possui alguma relevância sobre o aspecto dos direitos e garantias fundamentais, da organização dos poderes, da estruturação do Estado? Claro que não. Se Carl Schmitt analisasse a nossa Constituição de 1988, essa norma seria a típica norma que seria classificada como uma lei constitucional, uma norma meramente constitucional. E Constituição propriamente dita para Carl Schmitt seriam aquelas disposições que iriam, do artigo 1º ao artigo 12º, onde nós temos os direitos e garantias fundamentais. Aquelas normas do artigo 13 até o artigo 44 da Constituição, onde nós temos as normas estruturantes do Estado, onde nós temos uma divisão de competência dos entes políticos, seja uma competência legislativa, seja uma competência administrativa. aquelas normas que vão do artigo 44 até o artigo 136 da Constituição, onde nós temos o que? As normas que dispõem sobre a organização dos poderes legislativo, executivo, judiciário, englobando também as funções essenciais à justiça. Para Carl Schmitt, isso seria considerado Constituição. A previsão do artigo 242, parágrafo 3º, referente ao Colégio Dom Pedro II, seria uma lei constitucional. Não poderia ser encarada como Constituição propriamente dita, por mais que estivesse incluída, dentro de um documento solene, intitulado Constituição. Mas vejam o seguinte, quando formos estudar a classificação das Constituições, a gente vai verificar que o nosso ordenamento jurídico adotou a classificação formal. O que importa para a gente é a forma, não é a matéria, não é o conteúdo. Então, essa visão é única exclusivamente se Carl Schmitt estivesse fazendo e perpetrando uma análise do nosso texto constitucional. Não estou falando que ela é classificada dessa maneira, tudo bem? Vamos para o último sentido? A gente precisa trabalhar com o que? Com o sentido jurídico. Trabalhando o autor. E qual é o autor responsável pelo sentido jurídico da Constituição? O famoso austríaco Hans Kelsen, que desenvolveu a teoria pura do direito. E Hans Kelsen promoveu uma divisão. Da mesma forma que Lassalle promoveu, da mesma forma que Carl Schmitt promoveu, Hans Kelsen promoveu uma dicotomia. De um lado, Constituição em sentido lógico-jurídico, e de outro lado, Constituição em sentido jurídico-positivo. E o que a gente precisa entender dessa situação? Vejam o seguinte, na sua obra, Teoria Pura do Direito, Hans Kelsen disse o seguinte, o direito precisa ser entendido como uma norma cristalina, como uma norma límpida, que não sofre qualquer espécie de influência, seja do ramo da sociologia, seja do ramo da política, ou seja de aspectos culturais daquele Estado. E como norma pura, como norma cristalina, ela precisa ser compreendida. E por isso, promoveu a divisão, no sentido lógico-jurídico, e no sentido jurídico-positivo. Vejam o seguinte, quando Kelsen foi questionado o que seria a Constituição, no sentido lógico-jurídico, ele disse o seguinte, é aquela norma hipotética fundamental que serve de fundamento transcendental de validade para a Constituição, no sentido jurídico-positivo. O que seria isso? Que aberração uma resposta dessa parece resposta de concurso de prova oral do MPF, norma hipotética fundamental que serve de fundamento transcendental de validade para a Constituição em sentido jurídico-positivo. Vejam o seguinte, nem Kelsen soube responder o que seria essa norma hipotética fundamental que ninguém sabe onde que está, que ninguém consegue palpar. Seria mais ou menos o seguinte, é de onde a Constituição, no sentido jurídico-positivo, retira o seu fundamento de validade. E o que nos importa bem da verdade é conhecer essa dicotomia, conhecer a Constituição em sentido lógico-jurídico e em sentido jurídico-positivo e ter a compreensão de que a Constituição em sentido jurídico-positivo é aquela norma suprema que está no topo da pirâmide normativa, que serve de fundamento de validade para toda legislação infraconstitucional. Toda legislação infraconstitucional deve obediência e respeito à Constituição em sentido jurídico-positivo. Toda legislação infraconstitucional para ser considerada válida obrigatoriamente deve passar pela filtragem constitucional, ou seja, guardar consonância com ditame que é posto pela Constituição em sentido jurídico-positivo. É isso que nós precisamos saber. A ideia de cada um desses sentidos, o autor associado a cada um deles. Lembrando o seguinte, tanto no sentido sociológico, quanto no sentido político, como no sentido jurídico, foi promovida distinções entre Constituição. Seja entre Constituição real e efetiva de um lado e Constituição escrita ou jurídica de outro, quando falamos de La Salle. Seja entre Constituição propriamente dita de um lado e leis constitucionais de outro, quando falamos de Carl Schmitt. Seja de Constituição em sentido lógico-jurídico de um lado e em sentido jurídico positivo de outro, quando nós falamos do sentido jurídico trazido por Hans Kelsey. Isso basta para que a gente possa gabaritar toda e qualquer questão de prova. Podemos avançar? Então, vamos avançar. Virem a página do seu caderno, aperte Alt Enter para que a gente possa, então, se você estiver digitando, ir para uma próxima página, para que a gente abra um novo subtópico. E esse subtópico, ele deve ser denominado como classificação da Constituição. Vejam o seguinte, quando nós falamos de classificação da Constituição, a gente precisa entender quais são as classificações que são atribuídas a uma Constituição e qual é a ideia basilar de cada uma delas. E logo após verificar a ideia e a nomenclatura, intuitivamente, sabermos qual é a classificação da nossa Constituição Federal dentro dessa classificação apresentada. Vejam o seguinte, meus amigos. Primeira classificação. Quanto à origem. Quanto à origem, uma Constituição, ela pode ser classificada como outorgada e todas as palavrinhas sinônimas possíveis, impostas, ditatoriais, autocráticas. Ela pode ser classificada como promulgada e também todas as palavrinhas sinônimas possíveis, votadas, democráticas, populares, debatidas. Ela pode ser classificada também como cesaristas ou bonapartistas. E, por fim, ela pode ser classificada como pactuadas ou dualistas. E a gente precisa saber qual é a ideia de cada uma dessas quatro classificações postas, sempre ligando a classificação da origem. Vejam o seguinte, quando nós falamos que uma Constituição, ela é outorgada. Significa dizer que ela foi imposta pelo agente ditatorial que dominava o poder naquele momento histórico daquele Estado. Ou seja, é uma Constituição que foi colocada goela abaixo dos cidadãos, sem qualquer participação popular no teor do seu texto. Tivemos Constituições outorgadas em nosso ordenamento jurídico? Sim, tivemos três Constituições outorgadas. A Constituição Imperial de 1824, a Carta de 1937, a Carta de 1967, são três exemplos de Constituições impostas, que foram aquelas Constituições elaboradas pelo agente dominante de poder, sem qualquer participação popular. Mas nós temos um sentido diametralmente antagônico a este, as Constituições promulgadas, que são aquelas Constituições que são elaboradas contando com amplo debate popular, contando com ampla manifestação popular, seja diretamente, seja por meio de representantes eleitos. Todas as outras quatro Constituições do nosso ordenamento jurídico, 1891, 1934, 1946 e 1988, a atual Constituição, são consideradas, portanto, Constituições promulgadas, haja vista, que contaram com ampla participação popular na elaboração de seus textos. seja diretamente, seja por meio de representantes eleitos. Vejam o seguinte, quando a Constituição é outorgada, imposta, ditatorial ou autocrática, utiliza-se, geralmente, a nomenclatura carta constitucional. Quando ela é promulgada, votada, com participação popular ou democrática, utiliza-se a nomenclatura Constituição Federal. Mas ainda temos duas classificações, cesaristas ou bonapartistas, que são falsas. São pseudos Constituições promulgadas. Isso porque elas são dotadas de uma confecção em dois momentos distintos. Em um primeiro momento, ela é elaborada sem participação popular. Ela é elaborada única e exclusivamente pelo agente detentor do poder. Em um segundo momento, para conferir um ar de legitimidade àquele texto, ela é submetida a um referendo popular, falsas e pseudo-Constituições promulgadas. São as Constituições cesaristas, também conhecidas como bonapartistas. Dualistas e pactuadas. São aquelas Constituições que elas decorrem, como o próprio nome diz, de um pacto elaborado entre forças antagônicas de poder. Por que forças antagônicas de poder? Uma classe de poder que está em plena ascensão e uma classe de poder que está em pleno declínio. E para que essa classe de poder que está em pleno declínio não perca completamente parcela do poder ou não seja isolada, estirpada do poder de maneira súbita, é feito um pacto entre essas duas classes de poder. Uma classe que está em plena ascensão e uma classe que está em pleno declínio. Essas são as quatro classificações da Constituição quanto à origem. Outorgadas, promulgadas, cesaristas ou bonapartistas ou pactuadas. Podemos avançar, então? Quanto ao modo de elaboração. Como as Constituições são elaboradas? Como que funciona a elaboração desse texto? Podem ser dogmáticas ou sistemáticas. Mas, mesmo assim, essa classificação constitucional se subdivide em outras duas subespécies. Podem ser ortodoxas ou podem ser ecléticas. Professor Vacilão apertou a tecla errada. Vamos apertar a tecla certa aqui. Ortodoxas ou, então, ecléticas. Também conhecidas como heterodoxas. Mas, em contraposição às Constituições dogmáticas, nós temos as Constituições históricas. também conhecidas como Constituições costumeiras. Vamos por parte. As Constituições dogmáticas são aquelas Constituições que são elaboradas de acordo com os dogmas vigentes, de acordo com os dogmas reinantes, em determinado estado, em determinada época. Se essa Constituição ela é fruto de uma única ideologia, ela é considerada uma Constituição dogmática, ortodoxa. Se essa Constituição é fruto de diversas ideologias, ela é considerada, portanto, uma Constituição dogmática, heterodoxa ou eclética. Mas as Constituições, elas podem ser também históricas ou costumeiras. As Constituições históricas ou costumeiras são frutos de lentas tradições de determinado estado. Consolidação de tradições, de sínteses de valores históricos, culturais, que foram consolidados por um determinado estado. ela não é elaborada de acordo com aqueles dogmas reinantes daquele estado naquele momento. Mas é um somatório de toda a ideologia cultural histórica daquele estado. Essa é a ideia da Constituição dogmática e da Constituição histórica. Pergunta que eu faço para vocês. Como a nossa Constituição federal de 88, ela é classificada? Nós temos a Constituição de 88 classificada como uma Constituição dogmática, heterodoxa ou eclética. Isso porque nós não temos uma única ideologia cravada no nosso texto constitucional. Ela é fruto de diversas ideologias. ambientalistas, estruturantes, culturalistas, defensores de direitos sociais. Todos eles estavam reunidos e contribuíram com sua forma de pensamento na elaboração da Constituição de 88. Portanto, tome nota, Constituição de 1988, dogmática, heterodoxa ou eclética. Quanto à estabilidade, quanto ao processo de alteração, uma Constituição ela pode ser classificada como imutável e todas as palavrinhas sinônimas, granítica, intocável, permanente, pode ser classificada como super rígida, rígida, pode ser classificada como semi-rígida ou semi-flexível ou então como uma Constituição flexível. Primeira classificação, imutável. Uma classificação que está em pleno desuso. Isso porque a Constituição imutável ela jamais pode sofrer qualquer forma de alteração. Essa é a ideia da Constituição imutável, uma impossibilidade de alteração do texto da Constituição durante aquela vigência daquela ordem constitucional. Mas a Constituição ela pode ser super rígida. De acordo com essa classificação, a Constituição ela possui uma parte intocável que não pode ser objeto de alteração e uma parte que só pode ser objeto de alteração por um procedimento mais solene por um procedimento mais dificultoso do que aquele procedimento de alteração da legislação impreconstitucional. Atenção. Atenção a quê? Ao fato que o professor e ministro Alexandre de Moraes ele classifica a Constituição Federal de 88 como uma Constituição super rígida. E eu particularmente entendo que ele possui razão. Qual que é o argumento que ele utiliza? Nós temos o artigo 60 parágrafo 4 da Constituição Federal. O artigo 60 parágrafo 4 é uma limitação material ao poder constituinte derivado reformador ou seja matérias que não podem ser suprimidas do nosso texto constitucional. aquela parte gramítica aquela parte intocável aquela parte petrificada do nosso texto. O que que nós temos no artigo 60 parágrafo 4 nós temos o seguinte a forma federativa de Estado os direitos e garantias fundamentais a separação de poderes o voto direto secreto universal e periódico são matérias que não podem ser suprimidas no nosso texto constitucional. Todas as demais matérias que não estão dentro desses quatro grupos elas podem ser suprimidas mas para que elas venham a ser suprimidas é necessário um processo solene um processo muito mais dificultoso do que aquele procedimento de alteração da legislação infraconstitucional existem legitimados específicos para a propositura de um projeto de emenda à constituição além disso é necessário dois turnos de aprovação em cada uma das casas do congresso nacional e obtenção de um quórum qualificado de três quintos dos membros dos quinhentos e treze deputados e dos oitenta e um senadores ou seja temos uma parte intocável e uma parte que só pode ser alterada por um procedimento mais solene o que na visão do ministro e professor Alexandre de Moraes justificaria a classificação da constituição de oitenta e oito como uma constituição super rígida mas atenção esse não é o pensamento que prevalece na doutrina majoritária então você só vai utilizar desse pensamento em uma prova dissertativa a título de demonstração de conhecimento para o examinador e de uma prova oral ou então se na sua prova objetiva existir uma menção expressa ao pensamento do professor e ministro Alexandre de Moraes haja vista que a doutrina amplamente majoritária ela considera que a nossa constituição de oitenta e oito é uma constituição que deve ser classificada como rígida isso porque ela passa por um procedimento mais solene mais dificultoso como acabamos de demonstrar do que aquele procedimento de alteração da legislação intraconstitucional veja o seguinte a constituição também ela pode ser classificada do tipo semi-rígida ou semi-flexível é aquela constituição em cima do muro é aquela constituição que não se posiciona é aquela constituição que fica entre uma e outra classificação isso porque uma parte é rígida uma parte somente pode ser alterada por um procedimento mais solene mais dificultoso porém outra parte é alterada pelo mesmo procedimento de alteração da legislação intraconstitucional e por fim a constituição flexível que é aquela constituição em que a alteração das suas normas se dá de idêntica maneira a alteração da legislação infraconstitucional imutável super rígida rígida semi-rígida ou semi-flexível são as classificações que nós temos a respeito das constituições lembrando o seguinte posicionamento específico e peculiar do ministro Alexandre de Moraes a nossa constituição de 88 seria classificada como super rígida doutrina amplamente majoritária classifica a nossa constituição de 88 como uma constituição rígida tudo bem e l o o o o o o Tchau, tchau.